oi pessoal espero que todos estejam bem eu tenho uma novidade aqui que eu acabei de receber estava tudo comentando em relação a trevo ela só renovação mas estava na mãe certeza mas a informação que vou passar aqui ela é uma informação verdadeira a trevo para quem não sabe ela está um bom tempo sem renovar tempinho já sua última renovação foi com aqueles vip 4 com ar-condicionado que já tem um tempo e agora fiquei sabendo que a treva vai receber mais vip 4 da vindos da empresa veracruz de belco roxo como sabe que a veracruz de belco roxo ela tem baixado os vip 4 ultimamente vendão para empresas como a a palmares como eu tinha falado no vídeo lá atrás e agora vai vender para a trão que está precisando eu só não tenho informação de quantas unidades foram para a trão essa informação ainda de fato não tem quem souber quem poder atualizar depois com mais calma pode deixar os comentários aqui na descrição do vídeo então essa informação que eu tenho do momento empresas como veracruz nossa senhora da penha tem vendido esse modelo para outras empresas assim como nossa senhora da penha recentemente eu publiquei aqui vendeu 7 unidades vip 4 para a empresa dedo de deus de teresópolis e dedo de deus também com uma nova entidade visual também comprando esses carros sem novos então gente essa informação que eu tenho no primeiro momento quando tiver outras novidades vou publicar aqui no meu canal continue acompanhando as novidades vocês não perdem nada aí quem ainda não é inscrito está chegando agora curte esse tipo de tema fico convite para se inscrever no canal e quem já é inscrito continue compartilhando todas as novidades eu ficarei por aqui até a próxima